E agora no quadro Israel no Esporte, todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. Ricardo Cetion, é com você agora! Mais uma vez, mais viagens, mais esportes, mais Europa e mais sinagogas. Estamos falando com vocês agora de Praga. Eu escolhi a Sinagoga Espanhola, a Sefaradi, mas o nome dela é Sinagoga Espanhola, numa cidade que tem uma história judaica incrível. Ali tem a história do Golemo, o monstro da mitologia judaica, e além de muitas histórias que vão além da política, cultura e principalmente da nossa história. Mas você sabe que nós estamos aqui para falar de história no esporte. E atrás desta belíssima sinagoga que eu estou mostrando para vocês aí agora, a Espanhola, a Sinagoga Espanhola de Praga, eu vou falar com vocês de uma situação histórica em Israel. Porque nós, brasileiros, estamos trazendo para Israel um esporte que está sendo simplesmente a febre. Em Tel Aviv, em Richon Letizion, em Haifa, em Natânia, onde tem praia, tem futebol. E o futebol em Israel está simplesmente na sua décima temporada. Tem campeonato, tem inclusive brasileiros que moram ali. Mas a notícia histórica é que o futebol, esse esporte tão brasileiro, esse esporte de nossas praias, agora tem em Israel simplesmente a primeira liga, o primeiro campeonato feminino de futebol do mundo. Isso mesmo. E Israel, portanto, começa no mundo todo o futebol e não para de crescer. Falando em crescer, vocês, amigos do judô aí na hebraica, meus irmãos do judô no mundo, três medalhas para o judô israelense no Grand Prix de Zagreb. Uma de ouro, duas de bronze, sem dúvida alguma, tal Flicker. O homem de Israel, do judô, conseguiu essa medalha de ouro. E para terminar, uma nota interessante. O Mri Alon, ele é goleiro do Apoel de cidade de Hadera, entre Raifa e Tel Aviv. E ele é religioso. E o seu time estava para disputar uma partida na Copa, na Copa de Israel, a Copa Toto, como se diz. Ia jogar contra o Apoel Sarnin, uma equipe árabe. Pois muito bem, o Mri Alon é religioso. O jogo era no sábado. Sabe o que ele fez? Andou uma hora e quarenta minutos de ida e mais uma hora e quarenta de volta para não pegar transporte e respeitar as regras religiosas, judaicas. E assim você vê como é difícil para os atletas israelenses se comparar ao resto do mundo. Eu repito, palmas para o judô e para o basquete. O basquete de Israel que continua sendo maravilhoso, campeão da Europa. Sub-23, um beijo de praga para você, amigo e amiga do canal de esportes do Shalom Brasil. Música Música